Fala pessoal, tudo bem? Joia? Pessoalzinho da Uber, tudo joia com vocês? Tranquilo? Tudo dentro dos conformes? Mais um dia de trabalho que nós estamos começando aqui de manhã Eu gosto de trabalhar mais à noite Mas hoje eu estou pegando de manhã Daqui a pouco eu já vou ligar o aplicativo Eu queria falar com vocês aqui algumas novidades que estão acontecendo da Vivo Da Vivo Da Uber É... Para você que está começando agora Ou você que já está há um tempo A Uber vai começar a testar a Uber Pro Para quem não sabe quem é o Uber Pro A gente vai estar comentando aqui nos próximos vídeos É... Existe isso já em outros países, nos Estados Unidos Lá sempre é testado lá primeiro para depois chegar até aqui Mas o que eu queria dizer para você É o seguinte Está difícil trabalhar na Uber hoje Pelo excesso Pela situação que o país vive Pelo... Por tudo, né? As pessoas que... Trabalham na Uber Muita gente fala de ganhos astronômicos Mais do que... Do que o comum Então isso trouxe muita gente para trabalhar aqui Quer dizer o que? Quer dizer que você não pode trabalhar Que você não consegue? Não Você consegue sim Você pode montar uma estratégia Para você trabalhar E... E trabalhar com segurança E com ganhos Qual que é a primeira coisa que você vê Quando você vem para a Uber? A primeira coisa que você tem que pensar em ganhos Você não pode perder seu tempo Pegar um carro Vim para a rua Ficar na rua E... E... E fazer corrida E não ganhar E não vale a pena fazer isso Porque você vai estar deixando muita coisa de lado Alguns deixam emprego Né? Alguns se dedicam Só nas horas vagas Só que tem coisas que... Que... A gente tem que pensar Antes de... De... Ingressar Tem que estudar A cidade que você vai trabalhar Né? Então eu vou estar fazendo uma série aqui Colocando estratégias Estratégias para ser um vencedor Estratégias para que dê certo Se tem bastante gente Seja diferente Faça o que os outros não fazem Faça ao contrário Né? A gente não pode ser mais um número Porque a realidade que eu quero deixar para você É o seguinte É... Infelizmente Ela é dura Mas é a verdade Só que você vai ter que lutar contra isso Eu costumo dizer Uber não é para qualquer um Uber é para os fortes Porque você Se você for qualquer um Igual... O pessoal Muita gente entra e sai Na primeira dificuldade Então você não vai servir Para poder... É... Trabalhar Na Uber Vai ter muita coisa ruim Vai ter muita coisa que vai acontecer E que vai te deixar triste Ou você vai pensar assim Nossa, vou pegar essa viagem para ir embora Agora E essa viagem que você pegar Ela vai demorar mais do que você pensa Aí você vai acabar perdendo um compromisso Então Inúmeras situações acontecem Né? Eu vou estar trazendo aqui também Histórias de Uber Histórias Que acontecem com os passageiros Que acontecem durante uma viagem Coisas pesadas Coisas boas Coisas engraçadas Coisas que valem a pena Que são lições de vida também Então a gente passa por tudo isso É um... É um... É um mar de coisas Que você não prevê O que vai acontecer Cada viagem é uma história Cada passageiro É diferente Então você vai ter que ser O diferencial Por quê? O choque de realidade Que eu quero te dar É dizer que Quando o passageiro Contrata Quando o passageiro Chama no aplicativo E toca para você Ele não quer você Ele quer um... Um transporte Ele quer sair do ponto A E ir para o ponto B Você é um detalhe Que tem que fazer a diferença Mas ele não quer você Ele quer um carro Ele quer sentar no seu carro E sair Que ele está cansado Para o trabalho Que ele quer ir para a escola Que ele quer ir ver a namorada Que ele quer fazer a compra Vou fechar esse vídeo Então ele não quer ir para a Uber Também a gente não A Uber quer o seu carro A Uber quer que você faça o trabalho Então a gente tem que pensar Que a gente não é A gente não é O diferencial A gente tem que saber Ser o diferencial Para ser diferente Então existe planos e estratégias Então eu vou estar colocando assim No próximo vídeo Algumas estratégias E vou fazer também uma série Colocando passo a passo De como você começar na Uber E dar certo Eu já fazem... Eu estou com o perfil de seis meses Já na Uber Já tive os meus problemas Mas mais vitórias do que problemas As dificuldades que a gente enfrenta Acaba sendo experiência Que a gente já passou Que a gente fazia no começo E não faz mais Então a gente vai poder Estar fazendo isso junto com Todos vocês Certo? Vim falar para a cara forte Vim falar para a gente que é forte Eu não vim falar para a covarde não Porque o cara que é covarde Já não vai ficar Eu já falo disso de cara já Porque vai ter várias situações aí Horríveis Horríveis Que vamos ter que passar Entendeu? Peguei um cara outro dia Sentou aqui do meu lado Aqui Um cara Um cara até Relativamente bem de vida Porque eu levei ele Num baile de um condomínio Ele passou Ele foi numa festa aqui O cara voltou totalmente Para lá de Bagdá Aí ele me deu o endereço É... Não, ele me pegou E quando eu dei partida Eu não tinha endereço Ele esqueceu de pôr no aplicativo Você vai passar por isso Por sorte eu estava na minha cidade Um pouco do que ele falou Eu pude conversar com ele Ele falou assim Ó, eu moro no condomínio tal Eu já sabia onde é Beleza Eu fui Meu, o cara foi igual a um João Bobo O cara foi igual ao torto O cara ia assim O cara não falava nada Mas ele estava torto Fiquei com medo dele vomitar no meu carro Mas beleza Levei ele Estava dinâmico Estava super compensou Depois eu explico isso aí Com o aplicativo Ele... Ele... Você tem duas maneiras Você pode pôr o endereço depois Se o cara não pôs Depois eu te mostro Vou mostrar aqui E também Ele já calcula Recalcula O KM O tempo que você está andando Então eu peguei Esse... É quase um senhor Vamos falar se os 40 e poucos anos Ele ia torto no carro Para lá e para cá Já era umas duas da manhã Então eu já sabia Cheguei É... Por sorte Cheguei no condomínio É... Como era o condomínio Era mais fácil Apertei o interfone Falei com... Com o porteiro É... Vigilante lá Falei ó Eu vi o nome dele lá O nome tal, tal Ele mora aqui Eu sou Uber Vim trazer ele de uma festa Ah pois não Pode entrar Aí entrei Aí o cara já me deu o endereço Consegui Fazer É... Experiência Se for um cara novo Que está começando Não sabe o que fazer Como é que você vai fazer Com o cara que não Que está meio Chapado Doido Torto Para lá e para cá Como é que vai fazer E isso o cara não deu o endereço Então você vai ter que ter Os seus macetes Aí Beleza pessoal Dá uma força para nós aí Se inscreve no canal Dá um joinha Que a gente vai colocar Coisa boa aqui Firmeza Fiquem com Deus